Música 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 Calma, Dani, calma! escalma! Bora, Elião! Bota na porta, Elião, que uma! Elião, vai abaixando aí, vai para melota, Elio! Vai engolindo, vai engolindo, Elião! Elião, bota no Underhook aí, tá bom? Não dá espaço, à frente, porra! Mata na boca da calça Você sabe qual que é Mão na bola e mão na calça Você sabe qual é Não, não é que não é fechada não Mata, mata Amassa a impressão, pressão Quadril pesado Quadril pesado Daniel, puta aí Daniel, tem que falar assim Fala lá cima ainda Calma, calma, calma Bota pegada, porra dona Vai Calma, calma Vai passando, porra Devagarzinho, devagarzinho Vai pôr lá na ilégia Não entra na fechada não, ali louco Sai dela Lebra o joelho Passa, passa Tira sua cabeça Vai ali Estita a perna aí Sai da meia Sai da canha Levanta de novo e passa 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 Para aí, parou Parou Calma, calma, barou Calma Lega as costas agora Vamos por cima do alto O Daniel, tá certinho aí Dez minutos Contra o nosso milagre Não para, Daniel Para, 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 para Calma, calma Calma, calma 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 Vai aí, não, Daniel Vai aí, não, Daniel Sai, sai, barou Sai, barou Sai, barou Sai, barou Dar, ai, não, meu amor O que não tem se muda ? Ela não se muda ! 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 Não dá para você ! Vai na frente ! Volta no giro ! Volta no giro ! É hora em que ele está다는 ! Aplausos Volta na meia do lutão ! Volta na meia ! Volta na meia ! Vamos lá! Obrigado.